É isso aí galera, estamos aqui indo comprar o ovo de páscoa para a Júlia, fazer aquela surpresinha para ela ali no domingo, tá certo? Hoje para nós aqui é um sábado e a gente está indo comprar o ovo de páscoa de última mão aqui que a gente acabou na correria, não deu tempo da gente comprar, né? Aí nosso amigo José Gabriel está só gritando aqui, é isso aí galera, acompanha o nosso vlog, estamos indo agora comprar o ovo de páscoa para fazer uma pequena surpresa para a Júlia, tá certo? Daqui a pouquinho a gente mostra um pouco para vocês aqui a entrega do ovo, da compra, tá certo? Daqui a pouco tem mais. É isso aí galera, acabamos de chegar aqui no supermercado para fazer a compra aqui do ovo de páscoa da Júlia, vai ser surpresa, tá certo? E põe mais aí. É isso aí galera, a gente acabou indo no supermercado ali, só que a gente não encontrou como foi de última hora, né? A gente foi lá e acabou não encontrando o ovo que a gente queria para a Júlia. A gente já tinha ido na Cacau Show, aí foi no supermercado, aí agora a gente está voltando novamente lá de novo para ver se compra na Cacau Show mesmo. Porque a gente foi já em dois, foi no supermercado e em outra loja e a gente não conseguiu o ovo que a gente queria comprar para a Júlia, né? Deve estar em cima da hora e muita gente acabou comprando e a gente acabou ficando sem ovo. É isso aí galera, acabamos de chegar aqui na Cacau Show para comprar o ovo de páscoa da Júlia. A gente foi já em outros pontos aí para a cura desse ovo, só que a gente não encontrou. A gente está voltando aqui na Cacau Show para ver se a gente encontra aqui, tá certo? A gente está voltando aqui na Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show. Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show. Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show para ver se a gente encontra aqui na Cacau Show. É isso aí galera, estamos de volta aqui com José Gabriel, Júlia, Vitória e já estamos em casa. Não é José? Volta! Onde o José gosta de ficar aqui na varada? Volta! Volta! Mas José O Gabriel saiu O Gabriel saiu do lugar Coelho O Gabriel saiu do lugar 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 O Gabriel saiu do lugar